Rapaziada, vocês pediram e hoje chegou o grande dia Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Cristiano Neves Você vai conhecer mais um pouco da história dele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo José dos Santos Neves, popularmente conhecido como Cristiano Neves Nasceu no ano de 1967 na cidade de Irecê na Bahia Porém foi criado no povoado Alto da Vereda próximo a sua cidade natal Uma infância marcada por dificuldades, ele que vem de uma família muito humilde E que com a música conseguiu vencer na vida Quem já acompanhou o sucesso do cantor não imagina as dificuldades que ele já acompanhou antes da fama Cristiano que aos 5 anos de idade começou a trabalhar na roça com seus pais e seus 6 irmãos Na época o pouco dinheiro que ele ganhava era para ajudar a suprir com as necessidades de dentro de casa Embora adiante de tantos esforços, às vezes faltava até alimentação nas refeições do dia a dia Aqueles momentos de dificuldade e de tamanha tristeza só lhe fortalecia para ele ir em busca de seu sonho E era de ser um cantor de sucesso e dar uma vida melhor a sua família E com 8 a 10 anos de idade ele já começava a dar seus primeiros passos na música Tendo como grande inspiração Amado Batista Porém como na época as coisas eram muito difíceis, o sonho de ser cantor cada dia que se passava ficava distante de sua realidade Nesse mesmo período ele passou a trabalhar cuidando de gado na fazenda do seu tio Foi aí que Cristiano Neves passou a perceber que para ele conseguir ingressar na música tinha que sair do interior e ir para a cidade grande E como seu irmão mais velho morava em São Paulo há 10 anos no dia 28 de dezembro de 1984 Já com 17 anos de idade Cristiano resolve se mudar para a capital paulista para dar início a sua vida artística E sem experiência cidade grande chegando em São Paulo ele se sente totalmente perdido Mas viu que aquela era a grande oportunidade para ele mudar de vez a sua vida E sem emprego fixo ele começou a fazer alguns bicos até que ele arrumou seu primeiro emprego de auxiliar em uma empresa de construção de materiais de borracha E lá ele ficou cerca de um ano e meio Saindo desse tal emprego passou a trabalhar em uma metalúrgica E em busca de um trabalho melhor ele saiu da empresa e foi contratado pelo jornal Estado de São Paulo Onde lá ele foi promovido de cargo 3 vezes Porém não era aquilo que ele queria para a sua vida Diante de um emprego formal sempre nos fins de semana ele cantava em barzinhos e se apresentava em shows de calouros Como Silvio Santos, Raul Gil, Paulo Barbosa da Record TV entre outros Nessa época Cristiano sofria bastante preconceito Pois alguns amigos chamavam ele de louco que era para ele desistir que a música não era para ele E o pior das coisas é que aquelas palavras faziam com que Cristiano se sentisse muito mal E muitas das vezes ele se pegava chorando mas mesmo assim acreditava em seu potencial Ainda trabalhando no jornal ele conheceu Jorge Neves Uma pessoa que ele fez uma grande amizade e posteriormente eles passaram a morar juntos E o dinheiro que ele ganhava era para pagar o aluguel e comprar roupas para se apresentar nos fins de semana E fazer programas de calouros No início ele fez dueto com Felipe Braga e se apresentava nas ruas do grande centro de São Paulo Onde ele fazia os pequenos shows nas frentes da estação de trem Ele ressalta que muitas das vezes já foi barrado de fazer suas apresentações Pois os guardas alegavam que ele estava fazendo muito barulho Logo depois ele e Felipe Braga conseguiram autorização para se apresentar na estação Guayanazes Sua vida começou a mudar quando ele conheceu um senhor chamado Eurico Que tinha uma gravadora Foi aí que Cristiano Neves gravou seu primeiro disco em vinil E isso no ano de 1994 E com o disco gravado as dificuldades para divulgação eram muito grandes Certa vez ele até pensou em desistir da música Pois ele deixou 40 discos para vender durante um mês E quando ele voltou tinha 41 Pois alguém tinha ido lá trocar porque não gostou Porém diante de tamanho desgosto ele não desistiu do seu maior sonho Logo depois ele deu sua primeira entrevista A locutora Cidinha Araújo da rádio Boa Nova em Guarulhos E ali ele já começava a pegar seus pequenos públicos Que logo mais iria ser gigantesco E ainda no ano de 1994 Ele resolve deixar um emprego no jornal O Estado de São Paulo E resolve se dedicar a sua carreira profissional Posteriormente Cristiano Neves conheceu o empresário Antônio Onde ambos fizeram um acordo para Cristiano gravar Músicas de Amado Batista no ritmo de forró A voz saiu tão idêntica que as pessoas passaram a se confundir E com o tempo suas fitas cassete começaram a circular em boa parte do país E um dos estados que ele mais tocava era Piauí e Bahia Posteriormente ele assinou um contrato com a gravadora Disco de Ouro Onde no primeiro álbum gravado chegou a vender quase um milhão de cópias E os cinco discos seguintes chegaram a vender 500 mil cada E naquele momento ele já se tornava conhecido em todo o cenário nacional E diante de todo o sucesso Cristiano estava sendo enganado Foi então que a gravadora CD Center comprou todos os seus materiais da Disco de Ouro E ele assinou o contrato de três anos com a gravadora E lá ele chegou a gravar dois CDs por ano Naquela época um grande feito Após o vencimento do contrato ele assinou com a gravadora Gema Onde gravou um CD e um DVD Interpretando música de Amado Batista E as músicas que fizeram mais sucesso foram Quando o Sol Brilhar na Manhã e A Última Lembrança Além das regravações ele também gravou composições de sua autoria Posteriormente ele passou por outra gravadora Dessa vez a Sky Blue Onde ele lá gravou dois discos Um de forró e outro de brega Saindo de lá Cristiano assinou com a gravadora FM CDs Gravando mais dois almos O volume 24 e 25 E antes de vários anos de carreira Cristiano colecionou inúmeras músicas de sucesso Eu te amo És meu tudo Enfrento o mundo por você Uma carta Quem jogou no meu quintal Leva essa carta pra ela Carteiro amigo Jogue a carta sobre a mesa Se gana Pode me falar Abre essa porta de uma vez Ache de uma vez Eu vou te fazer feliz Amar é isso É ser sensível A beleza De uma flor Onde anda a garçonete Me a conheci naquela tarde Preciso vê-la novamente E você Tem alguma música de Cristiano que você gosta mais? Comente aqui embaixo E no mês de janeiro de 2018 Uma das maiores percas na vida do cantor Ademir Teixeira Que era seu amigo Que ele considerava como filho Esfaleceu E nos últimos tempos Ele vem sentindo alguns problemas de saúde Inclusive ele teve internado por alguns dias Pois é, avaziada Vocês conheceram um pouco da história de Cristiano Neves Antes mesmo de você comentar qualquer coisa Se você tem alguma coisa aí que você assistiu E não é de acordo Não precisa xingar nem nada É só deixar aqui nos comentários Até porque eu fiz essa história Todas com as minhas pesquisas Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história Se você gostou É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Para você se lembrar Toda vez que eu postar vídeo novo Aqui no canal E se você gostaria de obter um conteúdo extra E saber antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube É só me seguir lá no meu Instagram Arroba Emerson Weasley Muito obrigado E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo